Olá pessoal, eu sou Rafael Derencel e nessa semana nós temos um novo vídeo, ou 5 dicas para, onde eu estrearei o novo quadro. E nessa semana eu vou falar especificamente 5 dicas para escrever um ensaio, um ensaio de faculdade, um trabalho de faculdade. Mas antes de tudo, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e vamos chegar aos 1.000 inscritos, estamos quase aos 700 inscritos, até que aumentou esses dias, então eu acredito que a gente vai chegar aos 1.000, pelo menos até o meio do ano vai saber, né? Estoura aqui, aí chega a 10.000, não, mentira. Mas vamos crescendo o canal e não se esqueça deixar seu like aí, ou dislike, né? Se é livre, se é livre, para fazer o que você quiser. Bom, nessa semana eu pensei em fazer algo diferente do que normalmente a gente faz. A gente faz, eu indico livros, ou explico algum livro especificamente, mas eu nunca falei da parte escrita, né? Como escrever, né? Na verdade eu não vou fazer um tutorial aqui, como escrever bem, né? Aí vocês procuram um curso, treinem, é isso. Mas eu vou dar algumas dicas de como vocês fazerem um ensaio, né? O ensaio normalmente é, você escolhe uma obra, você analisa a obra, analisa certo aspecto da obra, de umas 5, 10, 15 páginas e pronto. Normalmente você vai fazer isso na faculdade de letras, filosofia e um monte, mas eu falei especificamente de letras, né? Eu vi que vocês gostaram do introdução ao curso de letras, vocês gostaram também do vídeo sobre a minha experiência com o curso de letras, então resolvi fazer mais vídeos desses, né? E semana que vem nós voltaremos com os nossos vídeos sobre indicações de livros, etc. Bom, então lá vai, são as 5 dicas, né? A dica número 0, né? Porque não é bem uma dica, né? É uma coisa óbvia, mas é bom falar, escolha a obra que você quer trabalhar, né? E leia a obra inteira. Você pega só a obra, por exemplo, Fausto do Goethe, pega a obra, a primeira parte, lê a inteira. Isso aí é básico, né? Ou vai, o professor fala, ah, vamos analisar Brascubus, memória de Brascubus. Pega lá e analisa, pronto. Você tem que fazer um trabalho. Bom, a dica número 1, então. O tema. Sobre o que você irá escrever. Você irá escrever sobre determinado personagem? Você escrever sobre o vilão? Sobre o principal? Ou o deuteragonista? Ou algum personagem secundário? Você escolhe. Ou você irá escrever sobre o lugar? Sobre o país que está se passando? Sobre a casa? Ou sobre o tempo? Por exemplo, se passa no século XIX, século XX? Você tem que ter em mente, no começo, é sobre o que você irá escrever. E tem que ser bem clara a escolha, tem que estreitar bem o escopo. Por exemplo, você pega uma obra como o Goethe, né? Vamos continuar com o exemplo. O Goethe tem várias cenas, como em Fistófeles, tem a cena com a Gretchen. A Gretchen, se vocês leram o Fausto, ela, no final, é condenada pelos sinos. Então, você pode falar os sinos, a importância do símbolo dos sinos no Fausto do Goethe. Então, você analisa. Você já tem uma ideia clara sobre o que você quer analisar. Você pode pegar a importância do castelo mal-assombrado em... sei lá. Entendeu? Você tem que analisar, deixar bem clara a escolha sobre o que você quer falar, né? Sobre tempo, sobre o espaço, né? Tempo. Sobre, bom, como era a relação com as mulheres na época do livro, determinado livro, tipo 1930. Você pega um livro que fala sobre 1930, então você analisa como que é a relação na época. E, bom, você tendo clara essa ideia inicial, que esse é o tema, você vai para a parte 2, né? Que é a nossa dica número 2. A bibliografia. Ou seja, quais autores você irá utilizar para analisar a obra. Por exemplo, você pega uma obra como Dostoievski. Você irá analisar em qual vertente? A parte histórica do livro. Você irá analisar a parte filosófica. Por exemplo, o Dostievski tem muitas discussões filosóficas. Então, você irá relacionar com qual filósofo. Por exemplo, Nietzsche, né? Então, a bibliografia seria os autores teóricos, por exemplo, de filosofia, ou até o próprio de literatura. Você irá utilizar, por exemplo, um crítico literário. Por exemplo, o Antônio Cândido para... Porque o Antônio Cândido tem obras importantes que relacionam literatura e sociedade. Então, você vai utilizar o Antônio Cândido para analisar a literatura, a relação entre literatura e sociedade em Dostoievski, por exemplo. O importante é saber se é uma análise histórica, sociológica, filosófica sobre detalhada obra literária, prosa, né? Vamos nos ater à prosa esse vídeo. Depois eu falo sobre poesia, que é um pouco diferente. O importante, essa é a dica número 2. Não exagerar nos autores. Não adianta colocar 500 mil autores se você não vai utilizá-los de maneira relevante. Então, os autores têm que ser relevantes para determinada obra. Não adianta colocar Nietzsche, Hegel, Marx, Adorno e, sei lá, o carnal. Entendeu? É tipo, nada a ver para analisar uma determinada obra. Não vai sair nada. Entendeu? Então, às vezes, é bom utilizar, por exemplo, três autores que analisam certos aspectos mais específicos. Por exemplo, tem autores que têm ensaios sobre, não sei, sobre o tempo, sobre a memória e alguns autores que são mais gerais. Por exemplo, Hegel. Você pode utilizar algum conceito do Hegel. Essa é a nossa dica número 2. A dica número 3 é o fichamento dos textos teóricos. Bom, você escolheu o seu livro que você quer, você leu, você sabe o que você vai falar. Você vai falar sobre o sapato de cristal. Você vai falar sobre, não sei, sobre a relação entre os personagens naquela época. Por exemplo, você escolheu autores. Vamos continuar com o Hegel. Certo? E você tem os textos teóricos. Por exemplo, você vai lá, pergunta sobre o professor ou você mesmo pesquisa, né? Isso é importante você pesquisar, porque o professor, às vezes, não vai estar nem aí. Então, aí você vai lá, pesquisa na internet, mais ou menos o que você quer. Ah, esse cara fala sobre memória. Esse cara fala sobre aspectos sociológicos dessa obra. Bom, você vai lá, pega o livro, o ensaio desse determinado autor, que faz parte da sua bibliografia, e você começa a ler. E você começa a fazer fichamento. Ou seja, escrever os pontos mais importantes. Você pode fazer aqueles tracinhos. Aí o sistema é com vocês. Mas você é uma preparação pré-escrita, né? Antes de começar a escrita. Você tem todos lá, pega trechos importantes, que você irá usar de citação, por exemplo. Ah, isso é uma boa citação para me auxiliar na escrita do texto, né? A dica importante é não exagerar nas citações. Você não pega o paráfio inteiro do negócio, aí joga lá para ocupar espaço, né, gente? É manjado, né? Manjado. Até qualquer um sabe isso. Você vai falar, opa, como assim? Tá copiando? Entendeu? Não, calma, gente. Então faz o fichamento, você vê o que é relevante. Na hora da escrita do ensaio começar, você vai ver o que é relevante mesmo ou não. Mas é bom ter o fichamento de tudo para saber o que você vai utilizar ou não, para não ficar perdido. É tipo um guia, né? É isso. Bom, a dica número 4. A forma da sua escrita. Ou como você irá escrever. Já falamos do tema agora, que era sobre o que você irá escrever agora ou como você irá escrever. Por exemplo, você vai escrever em capítulos, em sessões. Um, dois. Como irá ser estruturada a sua introdução? Ou a sua conclusão? Você irá falar primeiro sobre um aspecto, por exemplo, de um personagem? Vai introduzir como? Discutindo sobre a obra em si? Ou seja, falando sobre a obra. Ah, essa obra é sobre um personagem que vai lá no mercado, comprar uma fruta, aí vem um outro cara e mata o cara. É isso. Aí, depois você pensa, ah, mas como eu vou ligar com o teórico, por exemplo, com o Hegel? Bom, segundo o Hegel, então essa é a forma do texto. Ou seja, você começar contando a história do livro, depois relacionando com os aspectos filosóficos, por exemplo, ou sociológicos, histórias, etc. E depois, indo intrincando nessa interpretação, nessa análise, né, que você vai fazer da obra. Isso é muito importante você estabelecer antes. Ou seja, um planejamento de... da sua rota, né? Porque escrever um ensaio é como fazer uma estrada. Você quer que sua estrada chegue de São Paulo até, sei lá, Manaus. Nossa, é longe. Então você tem que ir guiando aos poucos, né? Você tem que ter tudo planejado para que ela chegue até o ponto final, do ponto A até o ponto B, né? E a dica número 4 é sempre explicar antes de concluir. Essa é uma coisa que todo mundo faz, eu já fiz, já. É, a gente tem na ideia, a gente já tem na cabeça a conclusão. Por exemplo, ah, eu quero discutir sobre determinado assunto. Aí eu, ao invés de explicar, eu já já coloco a conclusão. Ah, é porque é isso, é isso porque é isso. Entendeu? Só que o leitor, quando ele ir lá ler sua... o leitor pode ser seu professor, seja quem for, quando ele ir lá pegar sua... sua obra, né? Seu ensaio, vai falar, ô, como você chegou a isso? Eu não sei, eu não sou obrigado a saber. Então, você tem que explicar passo por passo. Explicar todas as relações que existem entre o que você quer discutir e a obra que você escolheu, né? Que seria o Objeto. Um passo a passo, né? E, finalmente, na dica número 5... Use uma linguagem clara, use uma linguagem clara e fácil. Evite usar termos e conceitos à toa. Por exemplo, tem gente que começa a usar termos muito pomposos, muito floreados, começa a florear muito seu texto, deixa ele bonitinho, começa a colocar frases em latim, nossa, que chique, olha como eu sou foda. Mas, não, calma. Então, você não pode usar certos termos e conceitos assim em vão. Então, você tem que usar, é... tendo clara a sua função no texto. Por exemplo, você não pode usar análise, ou dialética, ou interpretação assim, tipo, como se fosse a mesma coisa. Entendeu? Como se fosse a mesma palavra. Certas palavras têm significados específicos. Então, seja rigoroso na escolha das palavras. Isso que é o mais importante. A palavra pode ser mais simples do mundo. Você pode falar sobre angústia, por exemplo. Sobre tristeza. Angústia, tristeza. Só que não utilize angústia e tristeza como se fosse a mesma coisa. Cada palavra tem o seu significado importante para cada texto, né? O que angústia significa nesse texto. Então, utilize com parcimônia algumas palavras e também use uma linguagem clara e fácil, né? porque você não é... Você não vai escrever um texto codificado para o seu professor tentar adivinhar o que você está falando, né? Não, não. Porque você está escrevendo rebuscado quer dizer que seu texto é melhor, né? Pelo contrário. O seu texto é bom quando ele é claro. Também porque você... Você cria uma certa noção de falsa profundidade, né? Você quer florear, rebuscar o seu texto para dar uma falsa profundidade, né? E essa é a dica número 5. A profundidade aparece na clareza dos termos que você utiliza, relacionados com a obra em questão. A profundidade aparece aí nessa junção entre os termos que você utiliza, rigorosamente, com a obra em questão e o que você irá analisar, né? Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Deixe o seu comentário abaixo para saber quais outros vídeos vocês querem ver de 5 dicas para, né? 5 dicas para o quê? Então, comentem aí embaixo. Não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Abraço e lendo no céu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.